Separando livros para contar histórias para as crianças, eu descobri esse livro muito lindo, foi uma grata surpresa, porque o livro também é lindo, que é do Emicida, e ele se chama Amoras, com ilustrações do Aldo Fabrini. Muito lindas as ilustrações. Este livro é dedicado a Estela, a primeira pessoa que vi salvar o mundo. Não há melhor palco para um pensamento que dança do que o lado de dentro da cabeça das crianças. Pode olhar. Lá tudo é puro e profundo, que nem o Batalá, o orixá que criou o mundo. Por que choramos ao chegar neste mundo? Dizem que por nos afastar de Deus, que é o que os muçulmanos chamam de Alá. Nesse planeta, Deus tem tanto nome diferente que, para facilitar, decidiu morar no brilho dos olhos da gente. E os pensamentos dos pequenos, como surgem? Com os olhos de jabuticaba e os cabelos de nuvem, vão espalhando toda a beleza por aí. Me esforço para ensinar, mas foi com eles que eu aprendi. Em um passeio com a pequena no pomar, explico que as pretinhas são o melhor que há. As pretinhas são o melhor que há. Amores, penduradas a brilhar. Quanto mais escuras, mais doces. Pode acreditar. Então, a alegria acende os olhos da menina. Que conclusão incrível alcançou a pequenina. Forte como um lutador no ringue. E gentil como Martin Luther King. Ela apanha amores dos galhos e do chão. Ao vê-la, zumbi dos palmares, diria. Nada foi em vão. Nada foi em vão. Fez as palavras soarem como canto. Ao brincar com as furtinhas, com sabor de acalanto. Me olhou nos olhos muito bem e disse. Papai, que bom, porque eu sou pretinha também. Porque sou pretinha também. Espero que vocês tenham gostado dessa história. E contem pra gente o que vocês acharam. Muito obrigada, Emicida. Muito obrigada ao Aldo Fabrini. Que fez as ilustrações tão lindas desse livro. Beijo pra vocês.